Com certeza vocês já viram... Vai vir ou não vem? Vai vir ou não vem? Vai vir ou não vem? Vai vir pra cá! 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 E qual caravana você veio? Ah, caravana de Itaipas! Vai você? Cachoeirinha! Puta que pariu! Fudeu! Fudeu! Corre pegando! E aí pessoal! Com certeza vocês já viram esses casais aqui! O problema de hoje teremos... Treta! Treta! A famosa separação! A separação de casal! Então a gente vai falar de algumas empresas aqui que partiram o coração da outra! Algumas não tem o relacionamento bem ou não trabalham mais junto! Com certeza vocês vão lembrar da parceria Nintendo e Haruari! Uma das maiores cartadas do Super Nintendo e do Nintendo 64! Era Nintendo e Haruari! As duas empresas trabalharam junto em uma série de jogos clássicos! Que vão desde Banjo-Casoy, Conker's Bad Fur Day e até Donkey Kong Country! E também tem o GoldenEye no meio disso tudo aí! Mas as empresas no mundo dos games ficam com suas ações abertas! Quando a Nintendo anunciou que vendeu suas ações na empresa para a Microsoft! Nos olhos de muitos, o estúdio criado no Reino Unido, caiu em ruínas após essa transação! Mas a Microsoft ainda estava mais do que disposta a permitir o desenvolvimento de jogos para a Nintendo! Pelo menos pelo lado portátil! Depois da compra que a Microsoft teve em cima da Haruari! Ela trouxe ainda o Banjo-Pilot, o Grand The Revenge, o Viva Pinhata, o Pocket Paradise e o Digital Racing para as plataformas Nintendo! Mais os videogames de mão, exatamente! Mesmo assim, a Microsoft recusou-se a excluir a possibilidade de um dia ver Banjo-Casoy aparecer no Smash Bros! Junto com Conker também! Até o criador falou isso aí! Talvez possamos, né, ver um dia esse personagem aí que eu acho difícil! No Raul de lutadores do Brawl da Nintendo! É muito difícil! É muito difícil! Porque no caso aí, a Microsoft acabou comprando a Haruari! Então a Nintendo acabou vendendo essas partes dela, as ações e hoje elas dão um trabalho a mais um! Bom! Nessa treta aí temos também a Microsoft e a Bang! Que isso não era nem uma ruptura em si, uma separação de caminhos! Uma divisão assim! É aquele finalzinho do Lost and Furious! Exatamente! Exatamente! Depois de criar e desenvolver a querida franquia Halo, que era a maior franquia da Microsoft, a Boong queria avançar com seus próprios projetos! Como resultado, foi feito um acordo que viria a Boong partir sozinha, depois de cumprir todo o trabalho no Halo, no Reach, né? Deixando a Microsoft para criar uma empresa pra caralho! E após a conclusão de Reach, em 2010, a empresa passou o nosso querido Masterchef! Masterchef, você vê? O nosso querido Masterchef! E começou a criar outro game de ficção, assim, né? Que acabaria sendo conhecido, mas agora com... TEST! TEST! Que puta que pariu! Que jogo lindo, cara! Que jogo lindo! Tem uns RPGs atualmente aí... RPG, RPG, RPG! E como posição também, ela não pode mais desenvolver embaixo da Microsoft! Ou seja, né? Ou seja, né? Aquele... Se fodeu! É, tipo aquele filho que brinca com o pai e tem maiores de 18 e é exposto de casa! Exatamente! É tipo isso! A gente vai falar agora de uma separação um pouco mais atual aí, vamos dizer assim... Que foi... A separação do Hideo Kojima da Konami! A gente viu aí o Metal Gear aí sendo criado por ele e pela Konami! E algumas dessas coisas são baseadas em boatos aí, sussurros da indústria dos games aí... As consequências foram basicamente, tipo, documentadas por algum motivo... O Hideo Kojima aí... É... Que foi o criador do Metal Gear, cara! Ele caiu do conceito da empresa! A Konami não tava mais tendo aquela graça, né? Vendo aquela graça no desenvolvedor! E que resultou na saída do cara da empresa! Tipo... É o famoso, não vou valorizar o funcionário! É tipo... Putz! Você tá fazendo mais do mesmo, vai embora! Foram esses boatos assim, meio que rolaram! E depois o Kojima resolveu aí seguir o caminho da indústria, removeu o nome dele aí... Do Metal Gear, né? Tiraram aí, lançaram agora! É uma puta sacanagem! O Metal Gear Survivor! Sacanagem! Que tiraram o nome do cara! O cara foi o criador dessa história! A gente jogou aqui, a gente joga muito Metal Gear! A gente sabe que isso foi um baque pros fãs! É... Foi filha da... É, foi! Foi um problema de tão filha da... Inclusive ela... A Konami... Recusou... Permitir que o Kojima recebesse alguns prêmios! É... Inclusive... Você não vai e foda-se, tá ligado? O Metal Gear Phantom Pain foi o 5 aí que saiu, ganhou vários prêmios e a Konami falou... Não! O jogo é nosso! Ah, mas o Eric desenvolveu, não tem problema! O jogo é nosso! Você não vai receber o prêmio! Tá no meu nome! Tá ligado? É... Então... Com essa saída aí do Kojima da Konami, ele se associou a Sony... Ele criou aí um novo estúdio, que é o estúdio com o próprio nome dele praticamente, né? Que é o Kojima Productions! E... Esse estúdio já vem com uma bomba, a primeira bomba aí do... Exclusiva pra Playstation da Z3 atualmente, que foi o Death Stranding! Que foi estrelado aí, e é estrelado por ninguém menos que... Norman Reedus aí, The Walking Dead! Quem não entende? É o Daryl! É o Daryl! Sim! Há muito tempo atrás, numa terra muito distante... Ainda na época dos consoles de 16-bits... A Nintendo e a Square era um c**** cueca! Atual o Sparsoft, pra quem tá meio perdido aí na linha do tempo! Square emitiu uma declaração que chocou o mundo dos games, alegando que ia abandonar o hardware da Nintendo... Pra perseguir a tecnologia do presente console Playstation! Na época, o Final Fantasy 7, ele ia sair pro Nintendo 64 e eles falaram... Ah, foda-se! Play não tá mais da hora, tá vendendo mais, a mídia é mais fácil de trabalhar... Foda-se! E aí a Nintendo ficou com dor no cotovelo, né? Até porque também tinha o espaço de armazenamento, tudo envolvido, referente ao CD e ao cartucho! Mas algumas especulações dizem que isso vai um pouco mais profundo! Mas independentemente disso, a Square Soft continua ainda a desenvolver, né? Na verdade, algumas outras coisas... E saiu tudo pra Nintendo DS, Gamecube, Wii... Só que não era mais aquela coisa, aquela relação na época do Super Nintendo... Que era aquela coisa... Aquela coisa assim... E é difícil acreditar que todo esse reboliço começou com o Final Fantasy 7! É... Mas o Cloud, né? Apareceu na última versão do Super Smash Bros... E tá sempre aparecendo aí novamente aí! O que simboliza o atual relacionamento aí... É... Meu Deus! O Cloud é só pra M.A.Turman entre a Nintendo e a Squaresoft, né? Então... É... Foi mais ou menos uma briguinha de casal! E agora vamos pra dentro que... Pô, não é todo mundo que conhece! É... É... Tipo assim... Ele tem... O Judiciário conhece! O Judiciário conhece! Tá, né? Vamos falar um pouquinho sobre os jogadores da Infinite War... Dark Division... Vince Zampela... E Jason West! Doutores entre os jogadores aí... Pro... Sucesso judicial contra a Activision! E olha... Eles nem dois! Eles eram apenas dois... Dos três desenvolvedores! Que iniciaram com um estudo chamado... Infinite War... Financiado pela Activision! E a equipe utilizou sua experiência... Trabalhar... Hum... Quem nunca jogou num podzinho, né? Foi... Desse tamanho... É... 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 Foi... Errado junto com os... 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 A Activision foi lá... Ajudou os desenvolvedores... E eventualmente... Controu... A totalidade da empresa em 2003... Mas tudo deu errado em 2009... Quando os Nampela e o Edson foram demitidos... Por... Relações de contratos... O cara bateu o pé e falou... Que eu quero assim... Eu quero assim... Mas né... Infelizmente... O cara lá de cima que manda... O cara lá de cima que manda... Os detalhes sobre isso... Nunca foram... Realmente colocados em foco... Assim... Não... Aconteceu isso... 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 É... É... Que é a treta... Entre a Sony... E a Nintendo... Eu vou me retirar... Pra vocês dois poderem se... Conversar melhor... Fique à vontade... Ele foi cagar na verdade... É... Louco pensar né... Mas por um tempo... A gente... Nintendo e a... Sonyzinha aí... Se trampou junto pra caralho... Inclusive... O chip de... Alguns chips do Super Nintendo... Era fabricado por eles... Pela Sony... Assim como as empresas... Já se preparavam... Pra finalizar os planos... De uma nova plataforma aí... A Nintendo tirou o acordo aí... Da... Da Sony... Pra perseguir... Fazer um novo console aí... Uma nova plataforma... E aí... Ela me traiu ali... É... Ela me traiu... É... Foi fazer uma... Uma... Uma parceria ali com a Philips né... É... A gente ia lançar um console... Lançar um chamado... Entre a parceria... Play... Space... Station... E seria o substituto do Super Nintendo... E que... Seria na verdade né... Um lugar do Nintendo... Toca que aí... A Nintendo meio que falou... Ah... Sei lá mano... Vai tomar uma... Essa Sony aí... E meio que deixou os caras na voz... Os caras ficou puto... E o que aconteceu? É... O que aconteceu... Que os caras já estavam com um projeto ali... Quase totalmente finalizado né... Precisavam só do... Do apoio ali da... Da Nintendo... E... Como eles já estavam com um projeto totalmente finalizado ali... Era questão de CD-ROM... Já não era mais... Questão de cartucho... E etc... Os caras falaram... Quer saber? A gente vai fazer o nosso mesmo... A gente se vira aqui... Dá um jeito... E... Foi aí que eles decidiram... Lançar o seu... Famigerado... Playstation... Sua marca né... Playstation junto... É... E aí nessa hora... A Nintendo falou... Filha da... Bala... Concorrente... Safado... Vão processar! Processou a Sony... Só que ela perdeu por um espaço né velho... Porque ela disse que... O console e o projeto era dele... Que realmente era... Sim... Só que era... Play, Espaço e Station... E aí a Sony lançou o Playstation junto... Então a Nintendo perdeu por um... Space... Um pequeno espaço aí... Mas tudo bem... É... Essa tecnologia aí do Playstation... Teve algumas questões aí... De desenvolvedores... Por conta do... Do CD... Que tinha um espaço maior... Você podia ter um rádio... Era um pouco melhor... Todo mundo... Puta que pariu... Vai ser fudido... Vamo... Vamo lançar jogo pra eles... Pra caralho... É por isso que o Playstation... Tem uma biblioteca... Uma caralhada de jogos... E a do Meacom... 500... 600 jogos... Por conta disso... A partir daí... Você pode ficar feliz... Porque agora você tem a sua Playstation... 4... 3... 2... A Nintendo praticamente... Criar a CIA... Sonic Computer... É... Infelizmente... Ou felizmente... Criaram ali... Seu próprio monstro... Seu próprio... Essa brincadeira de Magic... O monstro... Acabaram dividindo isso... E hoje aí... Tá os dois... Acho que... Dois dos maiores... Grandes impérios dos jogos... Atualmente... E... Eram pra ser... Amiguinhos ali... Mas... Exatamente... Foi isso aí que aconteceu... A Sony... E a Nintendo... Tiveram uma treta aí... E a Sony falou... Bah... Deixa eles pra lá... Vamos lançar o nosso... Que a gente tá quase pronto... E a Nintendo... Resolveu seguir o 64... Com o cartucho... É... A Sony aproveitou um pouco... Desse CD1 aí... Porque... Eles tinham ali... A grande... Parte de... Estúdios de música... É... Então... Pô... Vamos aproveitar que a gente já tá lançando tudo em CD... Vamos lançar um console também... No videogame... Já tava tudo na mão deles... Já tava tudo na mão deles... Eles também forneciam pra... Hardware... Pra Nintendo... Então vamos fazer... Já tá aqui mesmo... Já... Já tá um capital todo iniciado aí... Por que não? E é assim que a gente conclui as tretas aí... As maiores tretas... Homem... Peraí... Posso voltar? Acabou a treta? Acabou... Se você curtiu... Deixa aí o seu like... Seu favorito... Se inscreve no canal... Compartilhe... 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 Isso vai ajudar muita gente... Então... Já que você assistiu até o final... Deixa o like aí... Não esquece do like... Que é importante... Veio... Por base do PT? Sim... Sim... Foi por base do PT... Tanto por isso que o Del Toro aparece... Que ele era... Um dos produtores junto com o Corina... É o PT não... Tá... É outro PT... É... Outro PT... Não começa... Não começa...